Sei lá, eu acho que eu vou ligar pro Junior e ver como ele tá indo. Se a intenção dele é me trair na nossa pequena aliança, a gente vai ter problema sério. Aê! Beleza! É isso que a gente quer ver. Vai, sai do povo! É isso aí. Ele não atende. O Junior tá me insultando. Oh, caranguejo pendurado, que beleza! Não atende. Beleza? Isso não vai dar certo mesmo. Ele aprontou comigo. O Junior foi completamente desonesto em tudo que ele fez nessa parceria com a gente. O seu barco tá podre. Você não vai pegar sua cota, não? Eu acho que... Pode parar! Ele zoou meu barco aquele dia, chegou aqui balançando um pendrive, enchendo meu saco. Pediu um monte de caranguejos em troca das informações que ele tinha. Ah, nada! É claro. Ele nunca foi honesto em toda a sua vida profissional. Ele tá lançando onde ele disse que não tinha caranguejo. mentir um pouco, não faz mal a ninguém. É muita cara de pau. Ah, sem mesa. Já chega. Eu tô cansado desse Junior. O Junior enfiou a faca nas minhas costas. Eu não tolero isso. Ele nunca foi honesto comigo. E não está sendo honesto agora. De novo. Melhorou. Olha só. Aqui tem coisa boa. Esse tá um pouco melhor. Esse copo tá bom. Tá muito bom. Me dá a contagem. Dois, zero. Vinte? Eu não esperava tanto. Vamos, vamos, vamos. Esse tá melhor ainda. Uau! Bang, bang, bang! Isso é uma biomassa. Tá vendo? Isso sim. É o tipo de pescaria que a gente quer ver. Olha o tamanho, capitão. Quarenta. Beleza. Keith começou devagar. Muito bom. Exatamente o que eu quero. Mas as informações de Junior salvaram o dia. E aí, Keith. Tá na escuta? Alto e claro, Junior. Como tá indo aí? Aqui tá muito bom. Os caranguejos estão subindo. Mesma coisa aqui. Os números estão melhorando. Mas não fica mal acostumado não com isso, tá? Porque eu continuo não gostando de você, beleza? É, olha só quanto caranguejo. Com essa média, eu vou continuar pescando aqui por umas dez horas, eu acho. Tá, beleza. Junior, boa sorte. Igualmente. Quando eu fui pro barco dele, tava tudo enferrujado. Aí eu escrevi um bilhete pro Keith, pra ele saber que eu tô pensando nele. É a minha demonstração de amor. E um tubo de removedor de ferrugem. Eu vou prender no covo dele. É só uma pegadinha. Eu sei que o Keith adora quando brincou com ele, sacou?